Ele olhou Caralho o Sage tu é um gênio Eu vi a play Tu viu? Gênio demais Gênio demais Bem ótimo Tô dispensando e cozinha Viper A gente tinha ganho procurou Gênio demais Gênio demais Gênio demais Gênio demais Dei dano na Sage 78 na Sage Tá ali ainda E eu vou Ficou bastante B bow Boa! Boa! Acabou! Acabou! Ai, rapaziada! Não passou. Pode passar. Não, não passou. Tem corão? Peguei um. Dei 110 em um, eu acho. Aposta, aposta. Cozinha. Cozinha, sempre prato. Peguei, peguei. 3x2. Tem armas por aqui? Nossa, tá dando armas. Ah, ligou o arma ali. Clicão, ligou. Eita, 5 kills. Meu Deus, mano. Tá aberto, hein? Peguei, peguei. Tem arma aqui, velho. Arma aqui. Cara, que f***. 80. Olha lá também, 140. 80, 80. Mentira. Junto? Pra trás da? Tá virou, acho. Tá ali, tá na esquerda, tá na esquerda. Virou meio. Cuidado atrás do bomba. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. CT. CT. Boa. O que esse cara fez? Ela fez uma... Cê já vai curar ela. Eu pego a virada deles. A Rina tá com montanha também. Pega a Vapor. Pega a Vapor. Põe, 2A, 2A, 2A. Cês podem virar? Não, acho que não. A Rina tá cravada. Só não morre ainda. E aí E fica assim tá assisto Voltou Peguei peguei O rapaz o que é isso eu vou ficar bem de novo e aí 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 e e aí Gênio demais Foda Verde Aqui, 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 aqui. Atrás do verde, atrás do verde, atrás do verde. Eu falei errado porque não tava pra mim, velho. Fica mais mal no CT aí. Tira isso aqui. Um atrás do bomb e um no CT. Atrás do bomb. Tô olhando o coste, mas não tô olhando a montanha, hein. Eu acho que tem mais um inimigo na geladeira, Ziano. É NG, é NG, é NG. Temer tá à esquerda, à esquerda. Boa, Demer. Boa. Em cima. Costa, 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 costa. Era uma Sage. 90 dele. Valeu, valeu, amassou. 4 armas, mas tá bom demais. Esse aqui mesmo? É, já ultou aqui. Tu já ultou aqui, pô. Tá atrás de mim. Não, é atrás de mim. Não, não. Selma. O que que ele saiu daí, velho? Selge. O Spike não tá comigo, tá batido. Selge. E aí, ó. Na costa, na costa. Costa e tudo. 3-5. Desceu. Seu, viu? Bom. Morreu. Ah, vai tomar no Kuma. O que que ele tá dela? Ninguém, ninguém quebrou a flecha, mano. Ai. Calma, calma. Tem cura, nem cura. Marca essas armas aí. Dá pra jogar aí, mano, eu acho. A Seja sentindo em costa. A Viper tava com a Marota, Seja. Tinha um na caixa antes. E aí? Aqui, para a casa. Meu Deus. Boa. Joga na ult. Boa. Cuidado. Porque tem isso. Eu acabei de não. Joga junto. Ou só joga na ult. Só joga no click. Atrai hardal Não joga muito longe É, ele pode... então... Calma ai Tô na bola, tá lá Bem aqui Certo, certo Boa Boa, massal Só vai ter drogado Caixa verde, caixa verde 120 na Sage CT É um inimigo Ace? Meio, meio 30 só GG Valeu rapaziada Valeu Valeu Tchau